A bola tá com o Alec Sandro, já tocou no Beleu, o Beleu vai chamar pra dançar, passou pro meio de dois, tá dentro da área, tu cruzou no meio, guardou! Gabrião! É gol, é gol, é gol, é gol, 95FM GOOOOOOOL! 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 É o Gabriel, o Acanjo matador! Ele esameu a bola com açúcar e com afeto. Ele trocou e disse assim Oh, Dylon, chora não, Dylon Porque deu onda, Dylon Agora, aos 23 minutos Do segundo tempo na Arena Maravilhosa das Dunas O Leão da Doce O Tricolor, o Mocoróis e tem dois